É uma noite que é triste para o livre, valorizamos o que conseguimos de crescimento, de aumento de votos, de mais do que duplicar os votos em relação às últimas europeias e de aumentar a porcentagem em relação às últimas legislativas, será acerca disso que a Isabel irá falar, mas há também uma frustração por não conseguir a eleição e aquilo que é uma derrota em que o livre com resultado muito perto dos 4% não consegue obter a eleição para este Parlamento Europeu.